A revalidação de títulos obtidos no exterior voltou a ser realizada pela UFSM. Aqui comigo está o pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa, Carlos Alberto Sereta, que vai conversar conosco sobre o assunto. Professor, por que a revalidação dos diplomas havia sido suspensa aqui na UFSM? A pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa encaminhou ao CEP uma solicitação em abril de 2012 para que a UFSM suspendesse temporariamente a revalidação de diplomas, de títulos obtidos no exterior, por dois motivos. Primeiro, que estava havendo um grande fluxo de pedidos e isso dificultava muito a realização dos trabalhos, uma vez que cada processo significa constituir uma banca com três doutores e essa banca tem que analisar o processo para que emita depois um parecer concordando ou não com a equivalência desse título obtido no exterior com aquele oferecido pelo curso na UFSM. E por que isso que estava havendo muito trabalho? Porque várias universidades no Brasil tinham também suspendido temporariamente esse tipo de trabalho. O outro motivo é que o MEC havia nomeado uma comissão para que estudasse em nível nacional critérios normativos para que todas as universidades públicas brasileiras tivessem o mesmo padrão de conduta ao analisar os processos para a revalidação de títulos. Só que o tempo passou e o MEC não nos ofereceu, nem a UFSM e nenhuma outra universidade, ainda essas normativas que pudesse orientar os processos nas universidades. E, paralelo a isso, a discussão em cima de um projeto de lei do senador Requião, que previa, a princípio, uma revalidação automática, que realmente conturbou bastante o processo, em função do rigor com que se tem com a pós-graduação no Brasil, e que isso também tinha que ser observado com os títulos obtidos no exterior. Então, o projeto do senador Requião e mais essa comissão do MEC trabalhando paralelamente, acabou fazendo com que as coisas demorassem muito para acontecer. E isso criou uma situação muito injusta, que é pessoas profissionais que fizeram excelentes cursos no exterior, muitos financiados até pelo próprio governo, e, quando retornaram ao Brasil, estavam com muita dificuldade de encontrar universidades nas quais poderiam fazer o seu processo de revalidação. Então, uma vez transcorrido um ano, sem que houvesse essas definições de parte do MEC sobre os critérios normativos, a pró-reitoria encaminhou novamente para o CEP a solicitação para que autorizasse a UFSM a reabrir os processos dentro de algumas condicionantes. Então, qual era a condicionante? É que nós, enquanto pró-reitoria, faríamos uma pesquisa, uma consulta com todos os programas de pós-graduação, e estes nos informariam qual a sua capacidade de trabalho para que a gente soubesse, ok, a UFSM tem condições de atender a tantos processos a partir de cada chamada, para que esses processos possam ser operacionalizados dentro de um período razoável, sem que fique muito tempo aguardando, e sem que se dê uma sobrecarga de trabalho muito grande a esses professores dos cursos para a revalidação de títulos. O CEP aprovou essa autorização, início de maio, e já a pró-reitoria abriu uma chamada interna, que foi de 8 a 31 de maio, ou seja, todos aqueles interessados em abrir junto à UFSM processos de revalidação poderiam fazê-lo no período de 8 a 31 de maio. E nesta chamada, nós informamos a toda a população, ou seja, quais eram os cursos que estavam recebendo, poderiam receber processos, e quantos processos poderiam receber. Então, foram 30 cursos potenciais, 30 processos potenciais, melhor dizendo, que a universidade poderia receber em diferentes cursos, e eles estão agora em análise, porque já encerraram os períodos, já encerrou o período das inscrições, e agora essas pessoas estão na fase de entregar toda a documentação, para que daí, então, possamos emitir as portarias, ou melhor, solicitar aos cursos que nos informem os componentes, os três doutores, para compor cada processo de revalidação, e aí, então, a pró-reitoria faz uma portaria, e estes, então, podem fazer a análise de todos esses processos. Haverá outras chamadas ao longo do ano? Sim, a proposta da pró-reitoria é ser feita duas chamadas anuais. Então, foi feita esta em maio, e a proposta é que no segundo semestre seja feita uma outra chamada. Nós não definimos o processo, porque nós estamos aguardando o desfecho deste primeiro, ou seja, foram geradas demandas a partir dessa chamada, que vão agora ser trabalhadas, então, nós vamos tentar agilizar o processo, e à medida que estes processos forem sendo analisados, eles vão nos dar a indicação de, a partir de que momento a gente pode abrir uma nova chamada. Então, não há uma definição ainda de em qual mês do segundo semestre que a universidade vai abrir uma nova chamada, para que pessoas do Brasil inteiro possam solicitar a revalidação de títulos obtidos no exterior. Cerca de quantos pedidos para esse processo a UFSM recebeu? Curiosamente, esperava ter um número maior, mas, curiosamente, foram apenas 12 pedidos. Por que eu digo 12 pedidos e, curiosamente, foi pouco? É que nós temos algumas áreas que têm uma pressão muito grande, por exemplo, a área de educação, a área de administração, são duas áreas que a maior parte dos pedidos recaem nestas áreas, porque são nestas áreas, especialmente na área da educação, aquela área muito ampla, que são oferecidos muitos cursos no exterior, especialmente aqui na América Latina, próximos aqui ao Brasil, e que, então, muitos desse pedido vêm nessas áreas. Então, o curso de educação e o curso de administração, eles limitaram qual era a capacidade dos mesmos de atuarem, e isso consta na chamada, e por isso que foi limitado também, ou seja, naqueles cursos, por exemplo, educação, seis processos, ok, chegou em seis processos, acabou, ninguém mais pode se inscrever, tem que aguardar uma próxima chamada. Então, obviamente, que nós tivemos demandas destes cursos que não foram, que não serão atendidas, porque eles passaram do limite, enquanto que outros cursos que disponibilizaram, se disponibilizaram a fazer, não foram atendidos em função das áreas. Legenda Adriana Zanotto